E agora a gente fica na torcida, né? Para os atletas fazerem bonito também em Paris nesse ano de 2024. E para falar mais de esporte, a gente recebe aqui no estúdio André Venturini, que é fisioterapeuta dessa dupla que fez bonito, né? André, prazer te receber aqui. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite. Então vamos falar de desempenho, do modo geral. Agora a gente acompanhou as Olimpíadas de Paris, dos atletas. Como que o Brasil se destacou, André? O Brasil acho que foi bem, não foi a nossa melhor campanha, se eu não me engano foi, agora estava vendo os números, foi a nossa quarta melhor campanha histórica dos jogos. A gente teve um resultado muito bom em Tóquio e tivemos também um resultado muito bom no Rio. Algumas explicações são que pelo fato da pandemia ter sido em 2020 e os jogos ter passado para 2021, os atletas também se prepararam mais tempo para a Olimpíada de Tóquio. Isso foi melhor então, né? Foi melhor, ter mais tempo. E nesse ano foi ao contrário. Os atletas tiveram menos tempo de um ciclo de preparação, o tamanho que reflete um pouco na queda de número de medalhas para o Brasil. Mas foi um resultado satisfatório, não tem... poderia ter sido melhor, mas fizemos muitos recordes em algumas provas, né? Então, no caso, por exemplo, na prova, se eu não me engano, 5 mil metros do atletismo, houve 13 quebras de recorde. Então, os 13 atletas que foram para a final, ou 8 atletas que foram para a final, quebraram o recorde mundial, só que só o primeiro foi campeão. Então, o nível, o sarrafo da preparação física também aumentou em algumas modalidades. E o pessoal fala, pô, não deu medalha, mas foi o melhor resultado da vida de alguns atletas brasileiros. Isso já é louvável. De toda forma, foi um destaque, né? Foi muito bom, né? E quando a gente fala de preparação, André, é um combo, né? Porque fisioterapia, exercício, como que é essa preparação dos atletas? Hoje, nenhum atleta de alto rendimento tem uma equipe pequena, né? Sempre tem um grupo muito grande por trás. No caso das meninas que eu acompanho, né? Tem sempre a instituição, a gente tem o clube, o praia, que fica por trás, mas é uma comissão técnica gigante, geralmente composta de um técnico, no caso do vôlei de praia, um auxiliar técnico, um preparador físico, um auxiliar de preparação física, médico, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, psicólogo, e fora toda a parte de staff que cuida da logística, né? Da organização de viagens, tudo isso. Então, mas a preparação física envolve todo esse grupo, desde a preparação de exames pré-temporada, da preparação da temporada, do intra-temporada e do pós-temporada. Tem muita gente envolvida. Você já tocou no nome delas, né? Da Duda e Ana Patrícia, que fizeram bonito agora em Paris. Há quanto tempo você já acompanha a dupla? Então, esse projeto é um projeto inovador dentro do vôlei de praia. Ele teve início aqui em Uberlândia ao término da Olimpíada de Tóquio, que foi em 2021. Houve uma conversa das meninas, elas abriram as duplas antigas delas, montaram dupla nova e Minas foi decidido, de acordo com a Federação Mineira, foi feita uma proposta e o Praia acolheu esse projeto e iniciou esse projeto em 2022. Então, nós fomos apresentados em 2022 e começamos o trabalho visando Paris 2024. Então, foram dois anos e meio para conseguir chegar em Paris para disputar a medalha. A gente também olha que a dupla, além do desempenho, também depende da sorte, delas terem chegado aonde elas chegaram. Você acreditava que teria esse resultado tão bom? Então, pelo histórico delas, a Duda e a Ana Patrícia já tinham sido campeãs olímpicas dos Jogos da Juventude. Então, esses Jogos Olímpicos são jogos adultos, mas existem os Jogos da Juventude e elas já tinham ganhado essa medalha de ouro lá atrás, como uma dupla. Depois elas se distanciaram, foram jogar com outras parceiras. Então, os resultados falavam muito. No começo do projeto, era muito difícil. A gente falava assim, nós temos condições de brigar, como brigar com todo o time. Só que, ao longo do processo, o nosso time foi encorpando, foi tendo mais resultados. As meninas foram campeãs mundiais em 2022, ganharam a Copa do Mundo, que é o evento abaixo da Olimpíada para a modalidade, em 2022. Foram campeãs do circuito em 2023 de novo. Bateram o recorde de vitórias do circuito brasileiro. Foram vice na Copa do Mundo, campeã do Jogo Pan-Americano em 2024. Então, a gente ganhou tudo até lá. Então, não tinha como não estar preparado. Então, sim, eu tinha uma certeza de uma medalha. Eu falei, eu tenho certeza, brincava com o pessoal da minha equipe. De toda forma, elas iam levar para casa. Eu falei, a gente vai ter uma medalha. A gente não volta de lá sem medalha, porque a gente tem muito time, muito potencial. A cor, eu não sabia, porque aí envolve muita coisa. Envolve um dia, que nem você falou, não é... Envolve ser... todo mundo tem um dia ruim. E se aquele dia a nossa dupla não acordou bem, o outro time acordou muito bem. Então, às vezes, o que a gente queria sempre era estar lá, apresentar o melhor, da melhor maneira. Falar assim, então, nós brigamos, entregamos o nosso melhor. Se a gente voltasse para casa sem uma medalha, mas jogando bem e lutando até o fim, todo mundo estaria satisfeito. Sorte que, graças a Deus, que deu tudo certo de a gente voltar com a medalha. Com certeza. E nesse último jogo, teve aquela discussão, né? Meio dedo na cara da Ana Patrícia. Como que você acompanhou esse último jogo? Então, a gente estava em... a comissão, nós ficamos sempre no mesmo ponto. É uma estratégia nossa, sempre, em todas as competições, a gente não fica mudando de lugar. Sim. Até para as meninas, na hora que acabar, olharem, saberem onde a gente está, não ficar procurando. Aquilo já aconteceu em outros campeonatos, né? A gente ficou preocupado, porque a gente estava num momento bom do jogo, né? A gente tinha passado, estava no tie-break na frente. E na hora que aconteceu aquela discussão, a gente começou a ver de longe e falou, ó, isso... A preocupação seria de desestabilizar? É de perder a concentração. Então, baixar o nível de concentração e o Canadá chegar. Então, a gente queria que aquilo acabasse rápido. Só que a gente estava muito distante, o ginásio estava muito cheio. A gente não conseguia falar com elas. E depois, conversando, o que a gente entendeu, né? Conversando até com as meninas, foi que a atleta do Canadá, né? A Wickerson, ela tinha comemorado um ponto vibrando para a rede. E, geralmente, isso não é de bom tom. Você vira para a sua companheira, né? Ou vira para a sua torcida. Você não comemora. Ela deu uma provocada. E a Patrícia seguiu a mesma linha. Ela falou, ó, tudo bem. Então, se ela vai me provocar, eu quero ver se ela vai aguentar. E aí, na hora que a Patrícia bateu palma quando ela errou e encarou ela, ela deu uma descontrolada ali. Depois que ela errou e veio para cima. E a Patrícia só falou para ela, você que começou, né? E aí, o DJ tocou a música do John Lennon lá. A galera deu uma brincada. A gente ficou com medo de baixar o nível de atenção. Mas aí, o placar estava aberto. As meninas conseguiram manter até o final. Eu toquei nesse ponto porque eu vi até uma entrevista da Ana Patrícia. Perguntaram para ela sobre essa provocação. E ela meio que desconversou. Não quis tocar muito no assunto, né? Mas isso foi uma coisa natural, né? Depois já estava tudo certo. Depois a gente... O vôlei de praia é um esporte muito diferente dos outros. Não acontece essa separação. Na hora que termina o jogo, todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai na mesma área de atleta. Vai sentar. As comissões conversam. Sentam. Às vezes lancham. Comem junto. Na sequência não tem essa rixa grande. Na hora foi um momento de calor no jogo. Calor da emoção, né? Todo mundo. E o Canadá disputou com a gente também. A gente ganhou em cima deles o Campeonato Pan-Americano. Já é uma dupla que a gente convive no circuito mundial há muito tempo. Então não tem rixa, não. E André, qual agora a próxima etapa das meninas? O que elas estão fazendo? O que elas vão fazer? Qualquer preparação? Então, chegando agora, elas queriam ir mais do que merecido. Foram dois anos e meio muito intensos. Elas vão tirar um período de descanso. Vão ficar fora dos próximos campeonatos. Até para cumprir os compromissos todos de agenda agora que tem de mídia, de patrocinadores. Elas não devem participar da próxima etapa do circuito mundial, que ainda tem algumas etapas para acontecer. E provavelmente tem uma etapa no final do ano chamada Finals, que é o torneio para os melhores, igual acontece no tênis, que eu acredito que talvez elas devam participar. E agora é reformular, conversar um pouco, planejar Los Angeles, ver como vai ser esse projeto, como que a gente vai desenhar ele. Mas agora é um período de calmaria para elas descansarem, curtir com os familiares, porque elas abdicaram de muita coisa para viver isso. É muito tempo fora de casa, praticamente o maior período nos últimos tempos em casa foram quatro a cinco semanas. Depois de resto, está sempre viajando, emendando três semanas fora, que nem nós viemos de 21 dias em Paris. É muito tempo, né? A gente chegou para se preparar antes e depois ficar para os jogos. Agora a gente viu, agora há pouco a gente viu a matéria dos paratletas, né, do Praia. Que é outra leva agora. É, vai ser essa leva que vai para Paris. Na sua análise, vai ter um bom desempenho? O que você acredita? O Brasil Paralímpico é melhor do que o Brasil Olímpico, né? Então de resultado nós sempre trazemos muito mais medalhas no Paralímpico do que no Brasil Olímpico. Então eu tenho certeza que vai ser um bom resultado. Eu estou com muita esperança dentro da natação, porque é a modalidade que a gente acompanha de perto no Praia. O Praia tem uma delegação muito grande de atletas de natação, para-atletas, né? E então eu acredito que o resultado vai ser extremamente positivo. Pensando em número de medalhas, eu te afirmo, com certeza nós vamos trazer muitas medalhas, né? Provavelmente só o Praia talvez consiga trazer o número de medalhas paralímpicas que o Brasil trouxe nas Olimpíadas. Então é um volume gigante de medalhas que a gente tem condição de trazer. O nível de preparação dos paratletas é semelhante aos outros? É tão intenso quanto. Lógico, muda de acordo com cada necessidade especial dos atletas. Então dos amputados, enfim, tem diferença no que é feito. Mas nível de treinamento é extremamente intenso. Treinam de dois a três períodos, às vezes, por dia. Fazem reabilitação quando estão lesionados, tratam mais de um período por dia. Não muda absolutamente nada. A equipe é tão grande quanto. Tem nutricionista, psicólogo, fisiologista que acompanha, técnico, preparador, auxiliar. Tem muita gente envolvida também. Não muda absolutamente nada. Agora, voltando um pouquinho das Olimpíadas que acabou agora, a gente teve um grande destaque das meninas da ginástica. Como que você também avaliou esse desempenho delas? Então, eu acho que é um projeto muito longo. Então, que nem você vê a Jade falando quatro Olimpíadas para conseguir a primeira medalha. Ela não desistiu, a Rebeca, com algumas cirurgias nos dois joelhos e tentando. Então, eu acho que a ginástica é um esporte de resiliência e demora tempo. Você não vê atletas tão novinhas atingindo os resultados. Então, eu acho que para o Brasil, a ginástica está cada vez mais encorpada com uma estrutura, com um projeto, desde formação de atletas de base, investimento, estrutura, para trazer essa medalha. Isso não foi criado hoje. A Rebeca treina há muito tempo, mas hoje ela já está em um clube gigante, com muito investimento, com muita coisa que possibilita ela dar o melhor dela e tirar o melhor desempenho nas provas. Então, eu acredito que essa é uma cultura que vai mudando dentro dos esportes e a ginástica talvez esteja mais preparada para isso. E algumas modalidades agora vão ter que começar a se reinventar, como se fala muito do vôlei, por conta dos resultados que tem tido ultimamente. Você falou aí da Jade, que fez a quarta Olimpíada, participou da quarta Olimpíada. Se eu não me engano, foi a quarta Olimpíada. Tem a questão da idade também, que acho que provavelmente ela deve disputar só mais uma Olimpíada, né? Eu não sei se ela está com três ou quatro Olimpíadas, mas assim, até perguntaram para ela se ela iria para Los Angeles. Ela fala assim, que ela tem vontade, mas ela comenta muito se o corpo vai aguentar. Então, que tem uma limitação de idade. Então, essa Olimpíada também foi uma Olimpíada onde se falou mais ainda em saúde mental dos atletas. Falou muito do tipo, eu quero entregar, mas o meu corpo já não aguenta. Então, aconteceu isso no judô, aconteceu isso na natação, com alguns atletas falando assim, eu estou aqui, eu dei o sangue, eu já fui medalhista, nessa eu não consegui, mas assim, eu nunca senti tanta dor quanto antes, então realmente está na hora de eu parar. Alguns atletas anunciaram a aposentadoria, queriam anunciar com medalha, mas não conseguiram anunciar. Então, é isso, é um limitante. A idade realmente, para algumas modalidades, é limitante. Eu acho que o hipismo teve os atletas, o Rodrigo Pessoa está com mais de 50 anos, então é um dos atletas mais velhos da nossa delegação hoje competindo. Saúde mental também, a gente entrou em questão da Simone Biles, né? Que também teve esse problema, teve um momento que ela parou na ginástica e agora retornou. É muito extenuante, é muito difícil manter uma, a gente fala hoje, tem gente que vê com fraqueza, vê com uma geração mais de mimimi, mas realmente é muito difícil, antigamente não tinha. Então, os atletas antigos chegam e falam assim, que o hater que hoje faz, se esconde atrás de uma tela no celular, se ele quisesse xingar um atleta, ele tinha que comprar o ingresso, ele tinha que ir lá na beirada da quadra, apontar o dedo e falar na arena, cara a cara. Hoje não. Hoje o cara está almoçando, por trás de um perfil falso, né? Ele joga o celular, ele falou, ele nem vai ver a repercussão daquilo. E às vezes uma pessoa, você está num momento ruim, aquilo toma uma dimensão muito grande, mas fora isso, eu ainda acho que é a própria pressão. Então, eu lembro bem do que aconteceu nessa lá, a mídia, o Brasil foi com quatro duplas, para o vôlei de praia, duas masculinas e duas femininas, e só ficou a nossa dupla. Nas quartas de final, só chegou o nosso time. Os outros três times do Brasil caíram nas oitavas. A primeira pergunta da imprensa era, como vocês estão agora, já que vocês são a única chance de medalha? Então, é depositado sempre. É uma pressão. É uma pressão, não tem esporte de atendimento, não tem como você blindar. Tem que aprender a lidar com isso, né? E fora as frustrações do dia a dia, as coisas, é muito difícil. Então, realmente, cada comissão agora está tendo mais espaço para psicologia. É um trabalho extremamente importante que é feito no acompanhamento dos atletas. E ainda bem que a saúde mental está sendo discutida, né? Sem dúvidas. Está sendo praticada, né? A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU, André Venturini, que é fisioterapeuta em destaque das meninas Duda e Ana Patrícia. Mais uma vez, André, muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Foi um prazer. Volte mais vezes para falar de esporte aqui com a gente, tá bom? Só convidado, valeu, obrigado. Uma boa noite para você. Até mais. E até mais.